O Inspire Inspire, na verdade, fala de atenção ao momento presente. Então a respiração seria uma âncora para a gente estar no momento presente e a partir daí tomar mais consciência do que está acontecendo naquele momento. De todas as vivências, essa era a que eu estava mais ansiosa para viver. Olha, eu sou uma pessoa que não desligo, então eu posso dizer que eu sou cronos. E parar para uma vivência como essa foi muito importante. Eu me vi desligando do tempo. E no dia a dia da escola, o professor pensa em si, mas ele pensa em si como o professor que tem que cumprir o currículo, o aluno que tem que prestar atenção na aula. A gente deve falar desse tema na escola porque hoje em dia a gente sabe que 47% do tempo a gente não está atento no que a gente está fazendo. Então eu estou aqui conversando com vocês, talvez alguns de vocês já não estejam mais atentos no que eu estou falando. Então técnicas que treinem a atenção, treinem a consciência no momento presente, no aqui e agora, me ajudam a ir ao contraponto dessa falta de atenção crônica que a gente vive, na verdade. E a partir daí vem as reflexões, vem as discussões, os debates de como eu consigo levar isso para dentro da minha escola ou para a minha vida como um todo. Então eu vejo que depois as trocas, ao final, com o grupo todo também foram muito ricas, oportunas. Música Legenda por Sônia Ruberti